Livro 3º Procedimentos administrativos TÍTULO I Do funcionamento dos estabelecimentos de interesse à saúde Artigo 86 Todo estabelecimento de interesse à saúde, antes de iniciar suas atividades, deverá encaminhar à autoridade sanitária competente declaração de que suas atividades, instalações, equipamentos e recursos humanos, obedecem à legislação sanitária vigente, conforme modelo a ser estabelecido por norma técnica, para fins de obtenção de licença de funcionamento através de cadastramento. Parágrafo 1º Os estabelecimentos deverão comunicar à autoridade sanitária competente as modificações nas instalações e equipamentos, bem como inclusão de atividades e quaisquer outras alterações que impliquem na identidade, qualidade e segurança dos produtos ou serviços oferecidos à população. Parágrafo 2º Quando a autoridade sanitária constatar que as declarações previstas no caput deste artigo, bem como em seu parágrafo 1º são inverídicas, fica obrigada a comunicar o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público, para fins de apuração de ilícito penal, sem prejuízo dos demais procedimentos administrativos. Parágrafo 3º Os estabelecimentos de que tratam o artigo 60, serão dispensados de licença de funcionamento, ficando sujeitos a s exigências sanitárias estabelecidas neste Código, a s normas técnicas específicas e outros regulamentos. Artigo 87 Todo estabelecimento, que mantenha serviço de transporte de pacientes, bem como de produtos relacionados à saúde, deverá apresentar junto à autoridade sanitária competente, declaração individualizada de cada veículo, constando, obrigatoriamente, equipamentos e recursos humanos, além de outras informações definidas em norma técnica, para fins de cadastramento. Artigo 88 Os estabelecimentos de interesse à saúde, definidos em norma técnica para fins de licença e cadastramento, deverão possuir e funcionarão na presença de um responsável técnico legalmente habilitado. Artigo 89 A empresa de serviços de interesse à saúde, individual ou coletiva, será responsável, perante a autoridade sanitária competente, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária de prestadores de serviços profissionais autônomos, outras empresas de prestação de serviços de saúde e assemelhados por ela contratados. Artigo 90 Quando da interdição de estabelecimentos de interesse à saúde, ou de suas subunidades pelos órgãos de vigilância sanitária competentes, a Secretaria de Estado da Saúde deverá suspender de imediato eventuais contratos e convênios, que mantenha com tais estabelecimentos, ou suas subunidades, pelo tempo em que durar a interdição. Artigo 91 O órgão de vigilância sanitária, que interditar estabelecimentos de interesse à saúde, ou suas subunidades, deverá publicar edital de notificação de risco sanitário em diário oficial e veículos de grande circulação. O órgão de vigilância sanitária, que interdita estabelecimentos de interesse à saúde,